Falsos motoristas de aplicativos foram presos no aeroporto de Goiânia. A plataforma baniu esses homens que estavam usando documentação falsa para transportar passageiros. O Marcelo Vidal tem os detalhes pra você. A ocorrência aconteceu em frente ao aeroporto de Goiânia. O doutor Humberto Teófilo está à frente das investigações e vai explicar pra gente melhor sobre essas prisões, né doutor? Oito motoristas foram abordados, quatro deles foram presos. O que foi encontrado de errado? Exatamente. Essa ação, através da supervisão, em parceria com a Polícia Militar, chegamos a abordar dessas oito pessoas que estavam atuando ali no aeroporto, na área ali do desembarque, isso por volta às 10 horas da noite. E, com essas abordagens, nós chegamos à conclusão de que quatro deles estariam utilizando perfis falsos, pois teriam sido banidos da Uber. O que eles fizeram? Após ter sido banidos da Uber, eles não quiseram detalhar qual foi o motivo do banimento. Eles compraram esses perfis, utilizaram dados de terceiros, pagando em aproximadamente R$ 400,00, criaram um outro perfil do Uber e foram para a porta do aeroporto, assim, para pegar a corrida por fora. Então, inicialmente, eles foram detidos pelo exercício ilegal da profissão, foram conduzidos até a central de flagrantes e, agora, a delegacia responsável vai apurar outros crimes, até mesmo verificar se esses dados de terceiros, se são vítimas também, verificar essas pessoas que estão vendendo esses dados através das redes sociais e, assim, pode também surgir outros crimes com falsidade ideológica e associação criminosa. Quer dizer, essas pessoas que venderam, então, essas contas, elas também serão investigadas? São criminosos, são criminosos que estão atuando em redes sociais de forma acessível, infelizmente. Então, podemos dizer que há uma associação criminosa organizada, pois o que nós temos aí de motoristas e aplicativos que foram banidos da plataforma e insistem e, mesmo assim, querem fazer corridas, como pode ser o banimento? Olha, nós temos aí dessas prisões pessoas que têm passagem por furto, violência doméstica contra mulher, porte ilegal de arma de fogo. Nós temos ocorrência até dessas pessoas que nós prendemos, que eles ameaçaram passageiras na hora de efetuar o pagamento. Também temos casos dessas pessoas que causaram um prejuízo muito grande ao idoso que pegou aí uma corrida e eles cobraram de uma forma exorbitante. Então, essas situações são graves e, infelizmente, estão sendo praticadas nesses principais locais, aeroporto e rodoviária. Mas outras ações serão realizadas. Nós não vamos deixar que esses falsos Ubers fiquem atuando e cometendo crimes. Um risco também para quem utiliza desse serviço, desse serviço falso, né, doutor? Porque o passageiro ali está correndo um risco muito grande. Sem dúvidas. E um alerta para a própria população. Você que chega na rodoviária, está numa festa, olha no aeroporto, ah, mas não quer esperar 20, 30 minutos, pode custar sua vida. Nós temos casos de violência sexual, casos de furto, roubo. Então, é melhor você esperar os 30 minutos, fazer, pedir a corrida pelo aplicativo e ir de uma maneira mais segura. Se você vai com aquela pessoa que te abordou no local, você está correndo muito risco. Até porque 90% dessas pessoas têm passagens pela polícia e foram banidas dos aplicativos. Quem quiser denunciar, tem alguma informação sobre esse tipo de serviço prestado de forma ilegal também? Como fazer? Pode denunciar no 97 da Polícia Civil, até nas próprias redes sociais, delegado Humberto Teófilo, porque ou a pessoa pode se sentir vítima ou pode deparar também com outras situações na porta desses locais. E assim, a Polícia Civil irá investigar e com certeza a Polícia Militar também irá fazer esse trabalho preventivo. Essas ações vão continuar? Sem dúvidas. Se esses falsos Ubers pensam que irão voltar de forma tranquila, não. Não terão sossego. A Polícia Civil irá intensificar esses trabalhos e vai prender quantas vezes for enquanto houver cometimento desses crimes. É, e na verdade, além do aeroporto de Goiânia, a rodoviária também está cheia, viu? O que acontece? Eles se passam por motorista de aplicativos, dizem que são cadastrados. Alguns chegam até a colocar o nome do aplicativo no vidro, na porta e tudo mais. Eles falam que tem ali o taxímetro ou aquela forma de calcular o valor da corrida. Só que quando chega e fala, não, meu preço é R$ 100, é R$ 150. Não, mas o taxista diz que ficava só R$ 30. Não, meu R$ 100. O meu é R$ 100. Chega a ameaçar, agredir pessoas na rodoviária e no aeroporto dessas pessoas. Então, gente, busque um táxi credenciado, chama um aplicativo pelo celular, olha se a foto que aparece ali é a mesma do camarada que chegou. Ou então peça perto da polícia. Não tem problema. Você pode pedir ajuda da polícia, inclusive, para identificar essas coisas aí. Não tem problema.